Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, vou começar agradecendo todo mundo, acho que é o primeiro vídeo que eu gravo depois de bater os 10 mil inscritos, então se você aí é inscrito no canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, eu peço pra que deixem um like, ajuda muito o nosso trabalho se potencializar no YouTube, chegar a mais lugares, então conto com a ajuda de vocês, porque eu vou fazer um vídeo, cara, não sei se vocês perceberam, tô com uma cadeira que gira agora, então vou girar bastante aqui ao longo dos vídeos, mas esse vídeo é especial pra mim, assim, porque é daqueles temas que eu gosto de discutir, debater e não é uma conclusão aberta, são vários questionamentos que você pode dar sua opinião aqui nos comentários. E cara, eu me baseio muito, deixa eu até beber uma água, eu me baseio muito na construção desse vídeo e em opiniões que eu leio aqui no canal, opiniões sobre o Lucas Halter, opiniões sobre o Matheus Anjos, opiniões sobre o Guilherme Bissoli, vou tomar uma aguinha aqui, que vários deles são jogadores jovens, no máximo ali 22, 23 anos, Halter tem 20, acho que o Bissoli tem 21, se eu estiver errando na idade me corrijam, mas são jogadores que, pelo menos eu, enxergo muito potencial em todos eles, mas a torcida do Atlético parece não ter muita paciência, e botar um jogador em campo que não conta com o apoio da torcida, às vezes pode dar certo, como tem vários e vários casos que começaram criticados no Atlético e foram melhorando, a gente fala aqui direto, vários vasos, Abner, Bambu, Carlos Eduardo, porque não falta exemplo, mas tem jogador que acaba ficando um pouco prejudicado com isso, acaba buscando outro lugar para desempenhar o seu futebol, eu acho que a gente não pode ignorar o seguinte fato, em clubes como São Paulo e Palmeiras, clubes ali entre os melhores do Brasil, tem dois jogadores jovens, na média de 24, 23 anos ali, 25 anos no máximo, que poderiam estar no Atlético, em posições que o Atlético precisa. Estou falando sim do Bruno Rodrigues, estou falando sim do Bruno Lopes, Bruno Rodrigues teve que fazer uma grande temporada na Ponte Preta para ser notado, o Breno teve que se destacar na Juventude, mas eu fico pensando, cara, imagina se a gente perde um Matheus de graça, como foi o caso desses dois atacantes, e ele se destaca e vai para, sei lá, o Fluminense e começa a render, a gente fica olhando essa situação, o Ombi Soli aparece no Bahia e começa a marcar muitos gols, sabe? Aí eu fico pensando, será que o Atlético errou? Será que esses jogadores realmente não deram antigo? Será que o clube tem que vir além? Porque o Bruno Rodrigues é um caso mais antigo, mas o Breno Lopes é mais atual, eu posso falar? Cara, o Breno, ele não foi um jogador que foi pessimamente no Atlético, não foi. Eu não estou falando isso só porque ele rendeu no Palmeiras e fez um gol histórico, inclusive. Quem diria que o Breno Lopes ia fazer um gol de título de Libertadores, mas estou falando isso também porque o Dorival chegou a ver um potencial no Breno ao ponto de levar ele para a Argentina ali na pré-temporada e botar de titular num jogo contra o Boca, sabe? Então tinha uma galera ali observando com outros olhos. Mas aí será que um desempenho num campeonato estadual, numa primeira fase, jogando com os aspirantes, será que isso credencia uma saída do cara do clube assim? Ah, mas o Atlético precisaria pagar uma grana pelo Breno Lopes. Uma grana que se justificou no final, sabe? O Atlético pagaria um dinheiro que viraria uma peça importante como é hoje no Palmeiras. Ah, o Breno Lopes não é titulado do Palmeiras na primeira reserva. Mas ajuda sempre quem é. Eu vou ignorar o jogo da Libertadores, sabe? O Bruno Rodrigues, se eu não me engano, foi o cara que mais participou em gols na Série B. Sabe? Então é um cara que poderia estar aqui tendo essa oportunidade, quem sabe emprestado, ou mesmo no Atlético, porque eu acho que existe uma força muito forte no futebol brasileiro. Primeiro, de só usar os jogadores jovens quando existe uma grande necessidade. E talvez o Atlético nessas últimas temporadas não tenha essa grande necessidade. E segundo, querer que o jogador que suba da base ou venha de um outro clube, um jogador jovem assim, dê uma resposta imediata e vire titular. A gente precisa tomar muito cuidado nas avaliações que a gente vai fazer com esse time sub-20. E a gente ainda vai falar hoje sobre o time sub-20. Porque beleza, a gente pode ter, sei lá, um Cauã titular. O Jajá não precisa ser titular. Se ele for um bom reserva, tá ótimo. O Mingote é a mesma coisa, tá ótimo. Então essa pressão de titularidade, eu não sei até onde pode ajudar, não sei até onde pode prejudicar, porque eu tava vendo até uma entrevista do pessoal do Flamengo, foi do Marcos Braz, eu acho, falando sobre o lado psicológico. Que o elenco do Flamengo era um elenco que funciona, é um elenco que funciona muito na pressão, né? E o Domenech chegou não botando essa pressão, sendo muito carinhoso. Por enquanto o Jorge Jesus era só porrada. Aí eu fico pensando, qual o perfil do jogador que tá no Atlético? E lembrando, cada jogador tem o próprio perfil, cada jogador tem sua própria formação psicológica. As críticas, às vezes, podem aparecer de maneira positiva pra um, negativa pra outro. Isso costuma acontecer de maneira bem constante, inclusive, sabe? E pensando nisso também, trazendo isso pra jogo, falando dos nomes atuais. A gente já citou Bruno, a gente já citou Breno, mas, cara, o Lucas Raulter... O Lucas Raulter teve um começo de Brasileirão ruim. Teve um começo de Brasileirão ruim, acho que é inegável, assim, falhando em gols, não conseguindo ajudar o Atlético. Terminou o Paranense muito bem, começou o Brasileirão mal. Acho que seguiu a tônica sem equipe. O Lucas Raulter teve um problema pessoal, que eu acabei descobrindo depois. Não tô aqui pra expor o cara, não acho que é meu papel ficar expondo vida de jogador. Mas é um jogador que já jogou reta final de Copa do Brasil e foi super bem. Teve um nível altíssimo no Campeonato Brasileiro. Já foi observado por nomes como Pepe Guardiola e foi elogiado. Tanto que em várias listas tá ali muito bem cotado. Eu fico pensando... Cara, será que esse cara realmente não serve mais pro Atlético? Será que o Atlético precisa mandar ele pra outro time pra ver ele brilhar? Porque... Eu não sei realmente. Eu tô querendo debater aqui qual é a margem. Pô, mas tem o Lampatric e o Edu aparecendo. Irmão, quanto mais jogadores de qualidade a gente tiver, melhor. E não necessariamente eles precisam ser titulares. Sabe? Isso seguindo uma média de idade razoável. Óbvio, se aparecer um zagueiro de 41 anos, eu vou falar... Porra... Porcaria essa. Mas, pô, o Walter é muito novo, cara. 20 anos. Sabe? 20 anos. E já deu demonstração que é um cara de um potencial ou de uma personalidade incrível. Aí, qual é a avaliação? Qual é a margem que a gente vai falar que esse cara não serve? Não sei. Não sei mesmo, assim. Agora, o... Carlos Eduardo. Acho que também é um exemplo que pode ser citado. Muita gente queria se livrar do Carlos Eduardo. Por um paranaense ruim. E um começo de brasileiro médio. Sabe? Médio pra ruim. Vamos ser sinceros. Começo de brasileiro médio pra ruim. Às vezes eu tento aliviar muito o Carlos Eduardo. Mas a gente viu que esperando, o cara consegue ter uma... consegue ter um rendimento melhor. Aí o Guilherme Bissoli. O Guilherme Bissoli joga sua primeira temporada real no profissional. Sua primeira temporada real no profissional. É artilheiro do Paranaense. É artilheiro do time na temporada. Marca gols importantíssimos em Libertadores. Salva o time na competição mais difícil que ele disputou. Entra bem em vários jogos do Campeonato Brasileiro. Nessa reta final eu lembro contra o Ceará e o Grêmio. Porra, eu vou... Eu vou querer me livrar desse cara? Ah, mas ele não mostra vontade. Ele parece que tá dormindo. É muito pouco, cara. É muito pouco. São argumentos ínfimos. Às vezes não são nem argumentos. Isso é basicamente opinião. Aí querer que o clube se livre dele? Muito pelo contrário, cara. Precisa ficar e mostrar. Mateus Anjos é outro. Mateus Anjos subiu muito cedo, né? Subiu muito cedo ali como uma promessa, junto com o João Pedro e tudo mais. Cara, o cara acabou de passar dois anos fora desenvolvendo, pegando macanhas. Vários profissionais do futebol falam que esse período de empréstimo é um período que desenvolve muito o jogador. Sabe? Que você acaba criando uma casca, começa a lidar com as situações, começa a dar mais valor ao que você tá. Então, por que não esperar pra ver esse cara? Mesma coisa do Iago. Sabe, existe uma pressa muito grande nos processos do futebol brasileiro e o torcedor acaba mergulhado nesses processos. Obviamente a culpa não é do torcedor. A culpa é da imprensa, que nunca questionam isso. A culpa é dos diretores que botam isso em prática. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu tô aqui pra questionar. Então, é como eu falo assim, até hoje eu não sei qual é o momento de desistir de um jogador, de falar que o jogador é um flop. Ainda mais se é um jogador jovem. Sabe? Porque... Os jogadores que surgiram assim, cara. Tô tentando pensar, desde que eu acompanho o Atlético, com um jogador que eu considero um flop assim. Mas eu juro que eu... Sei lá, Thomas Andrade. Thomas Andrade, será que é um flop? Será que ele pode render? Obviamente tem muito da avaliação interna dos treinamentos e tudo mais. Mas o Thomas mostrou que não tinha competitividade suficiente. Mas não era um jogador do clube, então não valia em insistir tanto. Eu acho que não tem nenhum jogador recente assim. Muita gente fala do Vitinho também. Acabei esquecendo do Vitinho. O Vitinho é um cara que já ajudou mega ao Atlético. Acho que o que tá sendo mal é aproveitar. Não acho que o Vitinho tá realmente sendo mal aproveitado. Mas ajudou super ao Atlético já em vários e vários momentos. Então eu acho que a torcida, assim... É muito fácil desistir de um jovem e pedir reforço. Mas vocês têm que lembrar que esse reforço que vocês estão pedindo já foi esse jovem. Já suplicou, já sofreu com a torcida. Eu lembro de uma geração do Corinthians, cara. Que tinha o Everton e Everton Ribeiro. Sabe? Tinha o Willian, que hoje tá no... Tá no... Arsenal. Sabe? Mas o Everton Ribeiro era super criticado. Marcelo Oliveira, que rodou por aí. Foi multicampeão no Grêmio. Tava nessa geração também. Então foi uma geração que não conseguiu ser aproveitada. E depois rendeu. Então... Muitos torcedores poderiam ter falado na época. Ah, esse Everton Ribeiro não joga nada. Sabe? Tem gente que fala que o Igor Gomes e o Gabriel Sara no São Paulo, que foram titulares no Brasileirão, basicamente inteiro, não jogam nada. A gente vai comprar esse discurso ou eu não compro? Eu não compro. Eu acho que a gente avaliar um jogador como ruim pode acontecer. Mas eu sou muito resistente a avaliar um jogador ruim, cara. Eu acho que existem pouquíssimos jogadores ruins. Existem jogadores fora de contexto. Aí tem a galera lá do Twitter, né? Que vem e fala o seguinte. Ah, Thiago, você fica defendendo os caras, mas depois fala que são as circunstâncias. Mas é óbvio, cara. É óbvio. Se o cara fosse... Pô, sei lá. Jaime Alvarado. Jaime Alvarado é um cara que eu acho que eu tô perto de desistir. Por que eu tô perto de desistir? Porque eu não tenho um respaldo interno, assim. Pouquíssimos treinadores escalaram o Jaime com muitos minutos. Então não tem esse respaldo. Foi um jogador que, quando jogou, gostou uma fragilidade na marcação. Mostrou pouca efetividade jogando um pouco mais à frente, sabe? Ele pode ter uma sequência e estourar? Óbvio que pode. Mas aí o contexto é diferente. O Jaime não é nosso. A gente teria que pagar pra ficar mais com o Jaime, sabe? Ele tem um período ali pra se destacar. Aí, até pra convencer o Otifo, que é o clube que é dono do Jaime, a utilizá-lo. Mas parece que não vai ser algo que ele vai conseguir, enfim. Até me perdi no que eu tava falando antes, mas... Essa discussão é muito boa e eu queria saber a opinião de vocês. Essa discussão eu acho muito boa. Não só aqui pro YouTube e tal, mas pro futebol brasileiro e assim. Enfim. Me dá um prazer gigantesco trazer questionamentos, insights, embasamentos. Pra gente ter esse nível de discussão. Que no Três Pontos eu quero sempre nível altíssimo, beleza? Porque agora a gente tem 10 mil inscritos. Tamo junto a noite, rapaziada.